Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo que ele é tipo um Fashion Famous, porém ele só tem roupas de camadas, como vocês podem ver aqui. Então, vamos lá pra partida que eu tô muito ansiosa pra testar esse jogo. E já começou aqui, gente, que a partida começa do nada e o tema é Co-Girl. Ok, deixa eu ver uma coisa bem Co-Girl. Eu acho que eu vou colocar isso aqui, que é muito Co-Girl. E pelo que eu vi, a gente pode mudar a cor. Eu acho que eu vou fazer roxo, ok. Fazer uma coisa bem Ana Castela. Ok, gente, vamos lá, então. Aqui nos rostinhos é quase igual. Um rosto bem Co-Girl. Eu não sei dizer o que é um rosto Co-Girl, gente. Eu acho que, sei lá, uma coisa mais assim. O ruim é que eu não conheço muito jogo, então é difícil fazer uma roupa. Ai, gente, olha só que lindas. Então, eu preciso de uma calça. Nossa, isso aqui vai combinar muito. Assim, eu achei bem vibe Co-Girl. Gente, aí eu preciso de um cabelo. Um cabelo. Eu vou colocar... Deixa eu ver, tem que ser uma coisa bem... Não pode ser uma coisa muito exagerada. Ah, esse aqui, ó. Achei bonito. Ok. Ai, eu vou colocar essa bolsa de vaquinha. Eu acho que combina. Precisava de uma bota, mas não vai ter. Eu acho que eu vou trocar essa calça. Eu vou remover. Eu precisava de outra coisa. Não tá combinando muito isso aqui, não, gente. Ai, meu Deus do céu. Calma. Um minuto. Eu acho que eu vou colocar o short, gente. Eu acho que foi o mais legal. Ah, aqui tem chapéu. Perfeito. Pera, deixa eu ver... Aqui, eu vou colocar esse aqui, que é o que mais combina. Ai, gente, eu tô amando minha skin. O que vocês estão achando? Ai, esse aqui também é muito coisa de call girl. Amei, gente. Eu não sei. Eu tô fazendo uma call girl, assim, bem diferente. Sei lá. Acho que eu vou colocar um óculos, que eu acho que também combina. Mas eu acho que eu vou ter que mudar o rosto. Eu vou colocar super happy face mesmo, que eu acho que fica legal. Gente, eu amei minha skin. Olha só. E pelo que eu vi, a gente também pode comprar. Tipo, conforme a gente vai jogando as partidas, a gente pode comprar roupas aqui, que a gente sempre vai ter. Ah, mas a gente ganha. Bom, como eu tenho dinheiro aqui, que eu acho que eu ganhei por ter comprado esse Everveep, eu vou comprar. Ah, tem que ser antes da rodada começar. Então, na próxima, eu vou tentar comprar, gente. Então, bora lá pro desfile. Olha só, gente. Estamos no Velho Oeste. Gente, nossa, ok. Gente, combina muito com o tema. Vamos lá. Vini e Bloods. Gente, vamos ver se ele fez. Eu não achei muito Cowboy ou Cowgirl, mas... Vamos dar um 2, mas assim, eu não achei muito no tema. Gostei bastante. Olha só, a gente pode dar emoji aqui, gente. Vamos ver o próximo. O Guito. Nossa, gente. Targson. Gente, ele tá muito Cowboy. Até incorporou o personagem aqui. Vamos lá. Quem é o próximo? Mimi. Gente, olha só a Mimi. Nossa, a roupa dela também ficou muito linda. Gente, o povo aqui tá criativo, hein? E agora sou eu. Ai, meu Deus, gente. Lá vem eu. Eu devia ter colocado um tênis, né? Pelo menos pra não ficar tão estranho. Aqui, mais alto. O que que tem de pose? Ó, vamos lá, povo. Vamos animar. Gente, eu tô muito Cowgirl da cidade. É uma Cowgirl falsificada, gente. Eu não tô uma Cowgirl original, não. Nossa, que roupinha linda. Tá aparecendo sabe o quê? Muito Angel, Annie Whitney. Eu acho que eu vou dar até cinco estrelas, gente. Porque eu amei. Adele, ficou muito bonita mesmo. Sophie. Ó, gente. A Sophie, ela tá bem... Bem Cowgirl. Nossa, povo. Eles têm muita gratididade. Oi, Sor. Sor. E acho que ela foi a última ali, porque mostra. E vamos ver quem ganhou, gente. Ai, meu Deus. Que ansiedade. Ok. 3, 2, 1 e... Eu fiquei em segundo. Aê, a Juju ganhou. A dela tava muito bonita mesmo. Vamos lá pra próxima. Gente, eu vou comprar aqui uma roupa agora que tá no intervalo. Vamos ver qual que a gente vai ganhar. Vamos pular aqui, porque senão não vai dar tempo. Ah, eu ganhei um vestidinho preto. E ele fica onde? Ele fica, será que é aqui no nosso avatar, gente? Eu não sei. Ah, entendi. Ele fica aqui no vestuário. Gente, vamos ver se vai cair um tema que dá pra usar ele. Vamos ver qual vai ser o tema. E o tema é casamento real. Ok. Eu vou ter que fazer, tipo, uma rainha, então. Nossa, gente. Isso aqui vai ser difícil. Eu acho que aquele vestido, ele até combinaria, mas teria que ser uma coisa mais chique ainda. Mas por ser... Eu não sei se ele quis dizer casamento real de época. Gente, que coisa linda. Gente, eu amei isso aqui, mas eu tô com medo de todo mundo fazer igual. Aqui, ó. Eu preciso de uma coroa, afinal é casamento real, né? Então eu vou colocar essa coroa aqui. Calma. Não tô conseguindo pegar. Aê. Não, tem gente fazendo igual. Ah, mas dá pra mudar a cor, né? Eu esqueci desse detalhe. Ai, gente, eu vou fazer rosa. Vou fazer roxo. Vou fazer preto. Gente, eu acho que eu vou fazer rosa, porque eu gosto de rosa. Vamos lá. Então, gente, isso aqui é muito coisa de rainha. Eu não sei. Eu acho muito coisa de rainha esse coisa. Eu acho muito bonito. Tá, de cabelo. Deixa eu ver. É uma coisa bem realeza. Gente, tem que ser uma coisa chique. Será que eu consigo mudar a cor também? Ah, dá pra mudar a cor. Será que eu fico loura? Será que eu fico morena? Mas o vermelho eu acho que deu um destaque tão bonito. Eu acho que combinou. Ok, vamos ver o que eu posso colocar mais. Eu acho que vai estar todo mundo com o mesmo vestido, quase. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Uma maquiagem. Colocar bigode, gente. Imagina. Não, mentira. Eu quero ver como é que eu ficaria de bigode. Gente, achei conceito. Mentira, eu vou tirar. Deixa eu ver um rostinho. Gente, um rostinho pra casamento real. Esse aqui é uma coisa mais congelante. Esse aqui. Olha, esse aqui eu achei bonitinho, olha. Ah, esse aqui também tá muito bonitinho. Não, mas esse aqui eu achei... Eu gostei desse. Eu gostei desse. Isso aqui ficaria legal. Ó, gente. Nossa, eu achei muito conceito. Será que eu fico com esse negócio na cara, gente? Acho que eu não gostei. Eu vou remover. Se bem que ele deixava, tipo, tampando a minha cara de triste. É, gente. Eu vou ficar assim mesmo. Eu acho que eu gostei. E vamos lá. Olha só, gente. Cada desfile é de acordo com o tema. Eu gostei muito desse jogo. Ok, vamos lá. Guito está andando agora. Nossa, a gente ficou muito parecida. Mas tá diferente ao mesmo tempo. Eu vou dar quatro estrelas. Gente, amei. Dá coraçãozinho. E agora na passarela temos Juju Madeiros. Ai, gente. Eu achei bonitinha. Ela parece uma convidada do casamento. Assim, uma camponesa. Quer dizer, uma camponesa rica, né? Mimi está andando agora. Tô achando que eu vou perder. Ah, gente. Não vai, não. Eu vou dar quatro. Olha, ficou muito bonitinha. Mas quando eu clico nela, fica, tipo, parecendo. Será que eu tô clicando no item? Que medo, né? Imagina se eu coloco a roupa igual a dela. Ah, Sophie está agora andando. Gente, a Sophie ficou parecendo mais, tipo, a princesa do que a rainha, sabe? Tipo, a gente que tá com o vestidão parece, tipo, rainha. E ela ficou parecendo a princesa. Ai, gente. Muito bonitinha. E agora sou eu. Eu quero uma coisa elegante. Calma aí. Ó, vários coraçõezinhos. Ó, deixa eu ver. Mantendo o tempo. O que que é isso? Não, não posso dançar assim. Gente, não, não. É uma dança de rainha, não. De princesa. De casamento real. E vamos ver quem são os vencedores. Eu fiquei em segundo de novo. Aê, pessoal. Conseguimos. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar só like, se inscrever aqui no canal. Mandar um beijo a todos os inscritos que jogaram aqui com a gente. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.